Mas é que é muita fé, muita fé em Deus É muita fé, muita fé em Deus Mas é que é muita fé, só pra avisar que no Serrão Nós é o controle, pô Muita fé, nós é o controle da faixa de Gaza Nós aperta mesmo se eles botam a cara Para os gatinhos da marca Al-Qaeda E as AK pentam de Boia Varda Em dia de baile eles tentam embicar Em dia de baile eles tentam embicar Escutam tanto tiro que teve que recuar É, vários soldados, fardado de lacoste Tá de colete, de fuzil e glock Bordão de ouro, a tropa toda de ornete Foi muita luta, mas a humildade prevalece Saudades vem e com o tempo aperta É um sentimento dos que a carrega Quando nenhum irmão correu nessa opera Não ajudaria, instalou a guerra Não ajudaria, instalou a guerra Não ajudaria, instalou a guerra Mas é que é muita fé Muita fé em Deus É muita fé Muita fé em Deus Mas é que é muita fé Muita fé em Deus Muita fé Ai que saudade, que saudade Que saudade que bateu Que saudade, que saudade Que saudade que bateu Dos amigos que estão agarrados Que se encontram lá com Deus Daqueles que estão agarrados Que se encontram lá com Deus É muita fé, muita fé em Deus, mas é que é muita fé Muita fé em Deus, mas é que é muita fé Muita fé em Deus, muita fé Lancei um traje novo da Lacoste, baile do fundão Isso aqui é pra quem pode, todos menor, tudo trajadinho O corte no óleo, essa era o fininho O balão tá na orelha, nós vai de Nike no pé Nós desce, nós sobe, tudo de XRE O morro tá mó lazer, hoje o baile vai ferver Nós tem lança, tem balinha, uísque pra nós beber O pro time é a liberdade, não rola é de raia-busa Um coletivo de baixo, é mais top na garupa Na quadrada, na cintura, um bar, os pretos, reserva Nós passa cortando o cheiro, um novo chapa de indiana Do meu lado é só os puro, que estão no dia-a-dia Estão nos momentos bons, de tristeza e alegria Sem essa de simpatia, quer fechar então vem somar Já fiz muita gente rir, e também já fui chorar Mas não rende pra ninguém, pra cachorro e nem otário Esse é os cria do fundão, tem piranha pra caralho É a tropa do serrão, tem piranha pra caralho É o DJ WL, tem piranha, né? Hoje tem piranha, hoje tem piranha pra caralho Hoje tem piranha pra caralho Hoje tem piranha, né? Tem piranha Mas esse é os cria do serrão, tem piranha pra caralho É o DJ WL, que comece a putareia Se envolve garota, porque os molequinha é cruel Se curve no tim de língua, dá você chegar no céu A tropa do fundão é foda, pegue elas cama Na treta, te deixa de pé na pamba Foi na treta, te deixa de pé na pamba Ela meteu mó barra, falando que era tal Baloguia na base, faz eu bom de passar mal Entra um, entra dois, o meu sou bacanal É, aí novinha, tu vai trabalhar legal É, aí novinha, tu vai, tu vai, tu vai Oi, tu vai, tu vai, tu vai Oi, tu vai trabalhar legal Igual e garota, porque os molequinha é cruel Se curve no tim de língua, dá você chegar no céu Da WL, do fundão é foda, pegue elas cama Na treta, te deixa de pé na pamba Foi na treta, te deixa de pé na pamba Igual e garota, porque os molequinha é cruel Se curve no tim de língua, dá você chegar no céu Da WL, é sinistro, pegue elas cama Foi na treta, te deixa de pé na pamba Foi na treta, te deixa de pé na pamba Os criados fundão é foda, pegue elas cama Os criados serrão é foda, pegue elas cama Foi na treta, te deixa de pé na pamba Na treta, te deixa de pé na pamba Mas chegando aqui na quebrada Elas querem diversão DJ WL toca putaria Ela bota a palma na mão no chão Mas chegando aqui na quebrada Elas querem diversão DJ WL toca putaria Ela bota a palma na mão no chão E vai jogando xerécão Os menor da facção Que as novinha do fundão É um tremendo do fodão E vai jogando xerécão Vai mulher, pros menor da facção Que as novinha do fundão É um tremendo do fodão Mas se tem crime, ela se amarra Tem bandido, ela se solta Ela passa esfregando a xoxota Ela passa esfregando a xoxota Ela passa, ela passa, elas passa Elas passa esfregando a xoxota Elas passa esfregando a xoxota Elas passa esfregando a xoxota Elas passa, elas passa, elas passa Elas passa E DJ WL do fundão Bota as novinha pra passar Moleque doido Mas chegando aqui na quebrada Elas querem diversão DJ WL toca putaria Elas bota a palma na mão no chão Mas chegando aqui na quebrada Elas querem diversão DJ WL toca putaria Elas bota a palma na mão no chão Vai, vai jogando xerecão Pros menor da facção Que as novinha do serrão É um tremendo de fodão Vai, vai jogando xerecão Vai, mulher, pros menor da facção Que as novinha do serrão É um tremendo de fodão Mas se tem crime, ela vai se amarra Tem bandido e ela vai se solta Ela passa esfregando a xoxota Ela passa esfregando a xoxota Elas passa, elas passa, elas passa Elas passa esfregando a xoxota Elas passa esfregando a xoxota Elas passa esfregando a xoxota Elas passa, elas passa, elas passa Tchau!